Já aconteceu, banheiro é sempre muito complicado, né? Já aconteceu de você sair na casa de um amigo, de uma amiga, e você dá aquela vontade assim de... cagar, exatamente. Já aconteceu? Já, a primeira vez que você vai na casa da pessoa, né? Quando você vai na primeira vez que quer cagar, você tem que ter muita coragem pra falar isso, porque é uma coisa que tá naqueles pontos que você vai dizer ou eu ou ele. Você tá suando quando você pede pra cagar? Você já tá velho, o cu tá no pescoço já. Aí você chega pra moça e fala... Desculpe, eu tô com... Pessoal aí, é... Onde é o toalete? A mulher fala, claro, aqui. Se fudeu. Ninguém caga em toalete. Ela vai te indicar um lavabo na sala de jantar. Lavabo foi feito pra lavar a mão e minjar no máximo. Não pra cagar. Cê tá do lado da sala de jantar. Cê vai perder o peido. Não dá pra peidar em lavabo. Um cara grandão desse tamanho. Vai cagar no lavabo, não vai dar um peido. Vai dar. Não pode. Tem que pedir uma fossa, banheiro da empregada. Uma porra dessa. Mas a mulher te ofereceu lá... É verdade. Deve ter um cuzão isso aqui. Uma tuba. Só uma tuba peidando. Aí você senta, talvez, e fala... Meu Deus, não posso peidar. Cê tem vontade de ter alça na privada. Olha lá, é. Louco pra não dar o vácuo, né? Porque cê sabe que o peido se estabelece num vácuo, né? Não é? Então cê vai cagando e picotando. Seu cu vira um... Obrigado. Seu cu vira um alicate. Você caga um monte de linguiçinha aperitiva. Sua pra caralho. É um exercício. É uma... Meditação ativa. Quando cê acaba, cê emagreceu uns dois quilos. Não é porque cê cagou, é porque cê suou. Suou. Parece que cê trepou com o urso. É uma coisa roada. Cê olha ali, merda, pra caralho. Meu Deus. Cê reparou? Quanto mais estranha a pessoa que cê tá na casa... Mais fede a merda. Parece que cê tá cagando um cadáver. É uma coisa roada. Aí cê pega o papel higiênico... E parece que ele pôs no pó de amendocrânio. Para nunca de limpar. Olha.